Já pensou em desfilar no Centro Histórico de Braga? Se você sonha em ser modelo, essa é a oportunidade perfeita. Eu, Jessica Lirio, Miss Brasil Universal Woman, vou selecionar algumas pessoas para participar do meu workshop de passarela gratuito que acontecerá no dia 30 de abril. Os selecionados vão participar de um evento de moda que acontecerá no Centro de Braga no dia 21 de maio. Não é incrível? Se você tem mais de 15 anos de idade, faça sua inscrição até o dia 28 de abril na Associação Empresarial de Braga. Um beijo e nos vemos lá!